Música Ok, vamos lá então, boa noite Elton Bezerra com mais um vídeo para o Portal Clique H Vamos que vamos E hoje eu trago 7 passos para aumentar a conversão em sua landing page Olha só, grava essas palavras aqui Valor, anúncio, alvo, os campos do formulário, a responsividade, a dor e o apelo visual Cara, eu estou tentando fazer uma vídeo aula com termos fáceis, mas não dá Isso aqui eu tive que caprichar Vamos ver o que eu quis dizer com isso aqui Para começar, valor Quando você for oferecer alguma tal de recompensa digital na tua landing page Está alguma coisa realmente de valor Hoje o usuário está muito batido essa coisa de Ah caralho, ele quer mais um e-mail para me mandar mais uma baleira qualquer Um troço ruim em qualquer das contas Não, então Para quebrar isso aí O que você vai oferecer tem que ser realmente um e-book de muito valor Um podcast de muito valor Um vídeo de muito valor Alguma coisa que vai realmente modificar a vida daquele cara que vai receber aquele conteúdo Se não for modificar, bacana Nem manda porque não vai rolar O anúncio Invista, você vai ter que investir em anúncio A geração de tráfego hoje Ela está muito calcada em cima de anúncio Tráfego pago Ah tá, mas é o tom, também tem tráfego orgânico Eu sei, mas o tempo de resposta do tráfego orgânico é maior Então se você quer montar um negócio com retorno rápido A tua melhor opção é realmente anúncio E eu indico o Facebook Ads em detrimento do Google Ads Por conta de custo O Google está muito mais caro do que o Facebook Aliás, faço uma ressalva aqui Entenda que o consumidor Qual é a diferença fundamental entre o Face Ads e o Google Ads? É o momento do consumidor O cara que está no Google Ele chega lá e fala Pum, eu quero um celular Nokia 123 Ele realmente, ele já quer aquele celular Ele já está preparado para comprar aquilo Então ele já quer comprar Ele já está no momento, praticamente, final de compra Agora, é diferente do outro usuário que está no Facebook Por acaso, parará E aí, vem um anúncio ali do mesmo Nokia 123 Ele, pô, se ele se interessar Ele vai clicar Mas não que ele queira comprar aquilo Ele pode, então, entrar para uma base de interesse Uma outra coisa, um outro exemplo Ele viu um anúncio ali De uma, sei lá, dieta das sete folhas O cara nem estava pensando em dieta Mas ele tem algum mínimo interesse Ele vai e põe um clica É diferente se ele estivesse lá no Google E eu quero a dieta para emagrecer em tanto tempo Então, ele tem... É um momento diferente do mesmo consumidor Pronto para comprar e ainda não pronto Alvo Quando a gente fala de alvo Você tem que pensar o seguinte Segmentar Segmentar muito o teu anúncio E você vai segmentar isso No Power Editor Do Facebook Você vai segmentar Se você for fazer Google Ads Também tem as suas opções De segmentação E tem uma terceira opção Que é a opção de hipersegmentação Lá no Facebook Onde você já até falei isso Num vídeo anterior Onde você consegue aí Uma conversão de um centavo Cada clique Cada like a mais Na tua fanpage Você consegue aí Estar pagando em torno de um centavo Tá Um, dois, três centavos Ok Campos do formulário Outra coisa Evita um formulário Para que eu vou ter uma landing page Com doze campos Para saber qual é a sua CPF Cidade onde você Nasceu O nome do seu pai Sua mãe Cara, não precisa Tá Landing page Ela é bem específica Ela tem um produto ali Para E-mail Nome, e-mail No máximo Nome, sobrenome, e-mail Acabou Botão de Eu quero Me manda Eu vou comprar Tá Evita ficar fazendo Muita Muita firula No formulário Da landing page Porque Formulário Quanto maior Formulário Maior a chance Do usuário Se estressar Nossa Nossa, é muita coisa Enfim, eu não vou clicar Em porcaria nenhuma Responsividade Procura usar Sites Página de Landing page Página de chegada Responsiva Que funciona Perfeitamente Em Desktops Tablets Smartphones Iphones Enfim Androids Em qualquer tipo de coisa Em qualquer tipo de Dispositivo Tá Porque você Então Pega uma Gama maior De Usuários Evita 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 perder Um usuário De um celular Por exemplo Porque a tua Landing page Não é responsiva Ok A dor Pensa Quando a gente fala Em dor Gente Marketing digital Tá Não é necessariamente Tá A dor física Não Tá Nesse caso Aqui Essa imagem Tá simbolizando Que é a dor Da insônia Aí vamos lá Você vai montar Um produto Como Como Sei lá Como não ter mais insônia Em 30 dias É programa Para não ter mais insônia Em 21 dias Tá É um É um Exemplo Aqui Aqui por exemplo É Um outro exemplo Já até falei Que era pouco Da dieta Dieta das sete folhas Para emagrecer Em tantos dias Procura colocar número Tá Dieta das sete folhas Para emagrecer Em Y dias Por quê Porque Quanto mais você Precisa coisa Quando você bota número Quando você usa números Esse fica mais palpável Mais Mais palatável Para o Para o Para o Para o usuário Tá E vai Acabar no fim das contas Facilitando A tua compra No caso A conversão Que é o que nós queremos Aqui Tá E para finalizar Eu sei Tá Parece uma imagem De beijinho Beijinho Tchau 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 t pessoa fica apontando a enfim então imagem de apelo visual de alta pelo visual a imagem muito boa na verdade tá e onde você consegue esse banco de imagens você consegue estuar bem no corbis nos toques fotos enfim você consegue ser um monte de de lugar pagas ou gratuitas ok é isso daí o velho slide de referência de leitura tá mais uma vez isso aí não é só livro de facebook mas acho que não tem muita coisa facebook não mas tem de negócios online que é o nosso assunto geral tá bom a cidade final muito obrigado fanpage está aí facebook.com barra hb marketing digital se puder vai lá dar uma conferidinha eu vou sempre que eu faço um vídeo aqui no aqui no youtube eu pego jogo lá na lá na lá na fanpage também então dá um like lá compartilha pra ajudar um pouco a gente aqui também o canal clique h tá gostando do vídeo tem botãozinho aqui embaixo gostei é o like tem compartilhar também e tem uma bolinha aqui uma deve parecer uma foto minha que tá pra você se inscrever no canal se você não for inscrito ainda tá bom bom é isso rapaziada então toca de vinheta aqui amanhã tem mais vídeo abraço a vocês tchau tchau e aí e aí e aí e aí